E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSloganê, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Toma Cicco e Top 10 EBCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSloganê, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. Tá ligado, mano, que me aqui, minha dialeta, falou de temporada, de sonho é mais um R, que cê tá contra o Breno, cê tá empurrada, é certa. Tá ligado? Tô fazendo, o time é boa, eu, nunca no pódio, mas você é temporada, como se não durou mais de cinco episódios. Não, 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 sinceramente, encaixo no pão, a minha temporada, ela não é cancelada, porque a minha série se segue em bombão. Abaixa o beat, parceiro, enquanto eu toque no palco, abaixa o beat, porque meu talento e nível segue lá no alto. No alto aonde? Se assemelhe, como que seu nível tá no alto, se eu tive que descer degrados pra poder chegar nele? Cê não vai entender nada, sabe que é o Grimo e você dá a esmo, igual na outra, eu chamo de otário porque cê é mesmo. Otário, sinceramente, você não é incrível, você tá achando que eu vou descer pra me comparar com o seu nível. Você desceu os degrados e isso vai perder o round, realmente vai ter que descer pra você ver a data de toda degrados. Sem maldade, mas você é a mozé, só vai pra batalha de Uber, sua rude, responde que underground você é. Sem maldade, sua casa cai, me devolve meus 40 contos, Rabibis tá pagando em si, ó caralho. Rabibis me paga só um mês que vem, sinceramente, você é a maior tiração, agora escuta bem. Sinceramente, parceiro, a rima é nada, eu só venho aqui de Uber, então por que pra chegar aqui eu tive que pular catraca? Sei lá, seu vacilão, talvez porque você pediu um Uber para a próxima estação. Aí cê pulou, desceu na próxima, pegou o Uber. E eu vou te gastar mais do que youtuber. Eu vou te gastar mais do que youtuber. Eu vou entrar na frente, barulhos, olha o perigo na sua frente. É, olha o perigo na sua frente. Que tem um e alguém, ele é grande diferente. Vocês tem o desvoto, nem é um vagabundo. Encerrado é a convenção pra todo mundo. Mas a batalha é tipo uma comida, ele se aceita. Mas na comida você não tem a receita. Calão de fudu, esse cara vira fã. Fudu é pajacu e tempo é pajacã. Tá ligado? Ele tá fedendo a estrube. Não vou comprar vindo, minha mãe merece o melhor perfume. Por isso que hoje cê morre. A minha fragança é suor. O perfume que tá no clore. Ok, eu me intrigo. Ele falou que na frente tá um perigo. O perigo tá do lado. Você que é um demente. Agora olha aqui a salvação na minha frente. E o uso que ele é uma refiança. É sim, meu amigo. Só pode vir uma falsa. Entendeu por que você é infeliz? Todo mundo é perfume, é o que me escuta. Aê! A Rima em Brasa é os maiores campeão da casa. Todo mundo odeia o Cris, você se pode. Passamos a pontuação deles. O Cris contra o Asteroid. É o que? Pela vitória dos meus amigos sempre dois. Realmente eu já sou o Blade. Várias vão pirar no pescoço. Mas isso não vai ser o fato. Não, você sabe que eu vou te fazer. Meu prêmio, eu vou fazer com você. O que o Cláudio fez com o JP. O que ele fez no topo é negro. Sabe que agora quem tá rimando são logo uns bolos de preto. Tá ligado? Desce aí que se espelho. Bateando nos caras. Ai, negro. Ai, negro. Nego já foi o campeão. Nego, mano, rima. Quaseu, negro, você tá ligado? Tô de albreque, porque eu vou na sua frente. Sabe por que eu já tô de albreque? Porque agora te virou, levante literalmente. Levante literalmente, não é verdade, meu parceiro. Você tá me tranquinho com o pólo. Eu vou repetir tudo aquilo que eu tô fazendo. É pra ele levar meu sonho. Tô com o barinhão e todo o sol. E vocês sabem que fico em equipe. Não tem como vocês ganharem de nós. Porque os pretos não vem pra ser vice. Tô com o barinhão e todo o sol. Tô com o barinhão e todo o sol. Eu vou repetir tudo aquilo, demorou? Tô com o barinhão e todo o sol. Tô com o barinhão e todo o sol. Tô com o barinhão e todo o sol. Ele falou que eu sou bem grande. Salgo enchente, eu tô no sistema. É o JP que vem de preto, quebrando é salgênia. Você falou que eu sou bem grande. Eu vivo em gangrena. Comecei na tampa de lixo. Hoje eu tô na arena. Ele perguntou o que eu ganhei sem ele, nego. Eu te respondo agora. Nas ruas ganhei respeito. Ganhei Ragnarok e o estadual que eu tô com respeito. Ou você é hater ou é fã incubado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. No entanto que eu tô nessa biga. Ele falou que eu ganhei no punch. Mas isso me causou fadiga. Apenas. E agora eu tô pronto pra briga. O otário tava apresentando. E esse merda nem tá nessa liga. Ok, 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 ok. Ele não tá rimando na liga. Tem que ir apresentar. Por isso que é um chacota. Tem que ver o neguinho de barulho rimando lá como se fosse sabota. Ele apresenta não rima. Você tá na cadeira e anota. E ainda tem que engolir o ego falando mais uma jota. No banco não me perca e nem me acha. Hoje você vai apanhar para o neguinho de caixa. Sabe por que que eu não me rebaixo? A batalha da noite é sopa. Rafa, sua arma é garfo. A arma dele é garfo. Mas ele não convém. Porque nego é o naufrá de soga. Mas não vai além. Até porque falei de sopa. Só que nessa vou explicar. Não sou a mosca na sua sopa. Só que vim só pra espancar. Eu vou matar, vou matar com o microfone. Esse cara pensa que era bom e sujeito homem. Mano, a tartaruga que te matou tem nome. Eu vou matar esses dois. Depois pizza, pepperoni. Pizza, pepperoni. É moca, basso. Fazer em 5 que eu vou cortar em 8 pedaços. Aê, gostei do drip nesse lock. Mirou no dread de fogo e acertou na dread hot. Ai, ficou feio. Por isso que esses dois eu só mando o dedo do meio. Sabe por que que você é um baroca? Vê as minhas rimas no X-vídeo pra ver se você se encontra fraco. Ai, caralho. Como é fraco e é cujão. Meu trabalho é minha rima, é minha missão. Eu sou bad hot? Acho que não. Porque a minha rima se ganha se na palma da rima. Bad hot? Sem pacifaria. Olha pra esse cara, parece pai de família. Tem ruga e tem espinha. E desse jeito viciado em pornografia. Pra mim você é fake. Fala sobre a sopa, você não é moço. Eu gravo um take. Eu tomei sopa de letrinha e não sou fake. Goli sopa de letrinha e vomitei uma mixtape. Vomitei uma mixtape. Eu só concordo. Por isso que eu mato vocês no octobre. Hoje eu vim de gaifo. Moleque, você tem cacho. É pra armar seu black. É pra armar seu black. Mas esse é o motivo. Isso é uma receita. É no modo imperativo. Ele veio de gaifo. Vai se fuder. Deixou você parceira amada. E ele vai matar você. Hoje é na voz, cara. Vou, 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 vou. Hoje é na voz. A tensão tem que ser redobrada. Pra eles entenderem a ideia passada. Eu não ligo de mandar flow. Nem mandar levada. Pode ser quadrada. Mas a ideia é reta pra quebrada. Você quer flow ou quer levada? Quer levada ou você quer calma? Já que flow você não tem e levada. Vai ser sua alma. É o minuto que já tá passando o seu momento. Porque eu sei que de sangue e sunga cê é muito tempo. Meu gabizão leva alma. Agora quem diria? Porque é a mesma alma que te busca em outro dia. Um minuto uma manada. Em um minuto um minato. Olha o puxador de grito. Aqui os puxador de saco. Eu vim puxar tapete de toda quebrada. Hoje tem que prestar atenção. Mas cês não prestam pra nada. Não é um minuto e nenhum minato. Eu prefiro não ser papo a ovo e morrer no anonimato. Minha alma é levada. Ela deixa emotivo. Eu não tenho emoção. Eu só tenho objetivo. Você quer ser anonimato. Yo, 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 yo. E pra matar o anonimato tô gritando Jerônimo. Cê é o anonimato. Quem matou flow anônimo. Cê não tá sacando. Os versos vão fluir. Hacker senta os anônimos. Se as caras caírem. Vai cair a sua. Tipo a sua. Uga, uga. Fica fácil. Vim matar essa da dupla tartaruga. Que vira tortuguita. Porque é vacilão. Tortuguita vai na caixa. E o seu corpo no caixão. O meu corpo no caixão. E minha alma lá no teto. É por isso que esse inseto. Agora eu afeto. Você tem objetivo aqui nesse concreto. Eu sou Moisés com fé. Não preciso de objetos. Tchau, gente, família. Calma. Pô, 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 pô. Yo, rima sensata. Minha mente até fica flaca. E ela desata. E ela me acha. Um cara que às vezes agacha. E para pra pensar. Não conto do meu quarto. Mas sei que essa fita pra mim não é nada. Se é o campeão mais classificado. O povo não merece medalhas de prata. Eu tô acostumado com ouro. Por todo o corpo. Mano, eu sou o tesouro. Como se você chegou no arco-íris. E na sua íris o moleque novo. Lembro de tanta coisa da gente. Assistindo o Sank2. É nostálgico, mas sabe que. Eu sou o jurásico. Nossa batalha assim é mais que o clássico. Pois não importa quem que vai ganhar. Pois não importa quem que vai perder. Ou quem mesmo vai pra classificar. Não quero o seu melhor de SP. Eu quero o seu melhor pra mim. Eu quero o seu melhor do underground. O melhor do mainstream. O melhor de todo estado. E dá o meu melhor dentro do round. Eu respiro e paro. Eu atiro. É claro que eu me sinto até no Saara. Quando eu vejo que a minha rima nem sempre vai soar tão clara. Eu não quero o segundo lugar. Nem o segundo mano. Porque rap é tudo que eu tenho. Eu nunca tive segundo plano. Eu sei que isso é um clássico mano. Isso aqui é uma batalha que é de irmão. Mas você não tem trajetória. Dia de luta. Dia de glória. Eu escrevi minha história. E tô pronto pra mostrar que você é história. Você já sabe. Você falou jurássico. Mas eu mostrei a minha trajetória. Você é veloz tipo um t-rex. Mas seu bracinho curto não alcança essa vitória. Você não vai me alcançar. Você falou de medalhas de ouro. Eu não ligo pra medalhas de prata. Mesmo eu sendo um menino tão novo. Por isso mesmo você tá ligado. Que toda sua rima foi decorada. Eu não quero ouro, prata, nem bronze. No palco apolo só cobre de porrada. Você tá ligado meu mano. Que agora eu vou fazendo um verso. E eu nunca vou ser gentil. Eu falei de cobre. E eu tô nesse hip hop. Mostrando que a vida do J já tá por um fio. E no momento meu mano. Você tá ligado que esse hip hop agora. Mano ele já repercutiu. E eu vou matar o JP. Porque pra eu subir eu tenho que fazer isso. Curto o pavio. Então vira. Porra. Mano. Eu não quero parar de rir. Mas por um segundo. Porque teve várias vezes. Falou que o homem não estive parado. E hoje em dia o sentimento é tão profundo. Você falou mano que você é abissal. Você falou que você pode ser até abismal. É como se fosse nossa primeira batalha. Mais uma vez o apolo te tira do regional. Porra. Porque foi assim em 2018. Nós tinha 16 e você tinha 15. Mas você tá ligado no momento. Pra minha querida que é round. Foi até easy. E eu no meu dia de crise. No dia de luta. No dia de choro. Me mantenho buscando. E afetitoso. Atrás da medalha de ouro. Então. Quero que se foda a premiação. Quando você sabe eu só quero rimar. Fazer o meu verso. Tipo como era nas antigas. Você tá ligado pro parceiro. Que agora eu vou falar. Eu já provei pra você. Que eu te ganho quando a super rima. Então hoje pra mim isso dá que nem a uma seletiva. É apenas mais uma edição de batalha clandestina. Tem um rap improvisado. Você não passa aqui no nenê. E nem no verso improvisado. Por causa que na verdade eu não preciso de dinheiro. Nem na rima eu sou diplomado. Você entende o que eu faço agora irmão? Porque eu tô na improvisação. Você tá ligado que eu já sigo agora. Por causa que eu tô na função. Eu vou mandando agora que a rima é boa. Você tá se titulando de tudo. A noite que me passa a coroa. Por isso que eu quero esse cara meu mano. Que ele não aguenta. Fica cheio de verboche. Só que na minha frente não tenta. Por isso que eu quero esse cara meu mano. Você tá ligado aqui no cerebelo. Ele tá só de ser chamado de japonês. E aí vai cortar o cabelo. Não é verdade. Isso não é verdade. Você calma a carça que agora eu bato. Mano eu já chego na sagacidade. Então você calma. Você falou de Enem. Por isso mano você é meu aliado. Realmente você falou de Enem. Queria batalhar. Mas chegou atrasado. Então fala que eu pego o que eu faço. Que eu faço isso daqui meu mano. Você sabe que você vira freguês. Até porque sabe que eu rimo. Hoje aqui é minha vez. Eu me inditulo. Só que hoje vai pra bala. Hoje vai ser 3-2 a 0. Novo rei do Tchulala. Então você calma. Já faço minha mensagem. Você calma mano. Vai deixar o mais descansado. Notalidade. Já bato nesse mano. Hoje suas pernas treme. Atrasado do Enem. Contro o lino virou um meme. Fala de chutar bomba. O outro acha bonito. Fala de estourar rojão. Enquanto vocês estão assustando autista e cachorro. Eu deveria ver essa discussão. É perder na mão. Vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá popo? Por isso eu provo que não vão chegar no topo. Até porque lírica não é cê pegar e atirar. É só na rima que eu sei trocar pipoca. Por isso a sua ideia foi de louco. Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração. Então eu tô fazendo a comemoração do povo. Eu vou soltar o rojão pra cima. Por isso agora a certeza que a lili padece. Soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro. Mas a medalha nunca foi dada para quem merece. Ei, ei. Não é pra quem merece, é quem vive na mesmice. Do que adianta ser culpa eles? Cê torce pra quem torceu pra quem tava quando cê tava triste. Essa aqui é a fita. Por isso que eu te mostro mesmo. Que você não sobrevive em trincheira. É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu. E não quando cê tava sendo uma guerreira. Amor! Tá na retina. Eles aplaudiram quando abrem na cortina. Sabe o que eu faço com a moda? A medalha pra esses pós estafados. Que eles atirem e trabalha à toa. Aplauda e abre a cortina. Só que eu vim pra fazer rima. Me respeita e respeita as mina. Porque a MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima. Sem chorar quem tá risada. E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada. A minha orquestra já tá formada. Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai tá faca. Eu mato do meu verso. E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra. É que a plateia me ama. Só que os cara que não tava ganhando caixa é os cara que me detestam. Quando a memo é que cê acha que só você pagar suas contas tá vivendo e isso tá maneiro. Eu aprendi que ri é bom. Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros ainda em desespero. Então cê vence e aprende. Não é porque eu tô no topo que os outros tão. Então o rap não é sobre si. É sobre fala em proporção e fala em união. Mas infelizmente falaram que é quatro. Você falou isso, as palavras engoliria. Foda que cê olha só pro seu umbigo. Por isso que união hoje em dia virou tupia. Virou tupia, isso que cê fala. Enquanto o vizinho via a minha coroa chorava. E eu sou o sangue verdadeiro. Minha mãe brindou com cálice, mas era com o sangue do cordeiro. Ooooooooh! Demorou, mas a minha conversa é que não vai ter dinheiro. Você tomou carril porque você tomou com o prado. Prado, não adianta falar muito que eu sei que você tá desqualificado. Se você não morrer de hemorragia, você vai morrer de desgosto. Eu não sou quem quer brincar na batalha. Mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto. Me poucas, eu não me importo. Tá ligado que eu sou diferente. Você é um breakout. Eu vou fazer um burnout. O opacão vai ser na sua mente. Ooooooooh! Eu não me importo com nada. Hoje eu deixo na rua empilhada. Onde tinha espaço e tava vazio. Hoje eu lotei a minha sala. Eu lotei a classe da sua escola. Tem vários alunos me assistindo. E é por isso que você nunca vai me assistir errando. Por inspiração pros meus meninos. Ooooooh! É, vai deixar, por isso não. Ooooooh! 3, 2, 1, Rima! O seu menino só que agora sabe o rimo. Sinceramente sabe que você é perto da garância. Tem uma diferença. Porque o blackout faz para a criança. Porque todas as crianças são a esperança. Você tá falando até que do blackout. Sinceramente o seu versaque não conduz. Você falou de blackout. Você vai ao nocaute. Eu sou de blackout, mas eu que exalo a luz. E toda vez do rimo. Sabe que eu declino. Não vai ter como você me falar. Você tá falando até de escola. Sinceramente sabe que nessa escola você vai reprovar. Até porque não vai ter como. Sinceramente, sinceramente você sabe que agora eu vou dizer. Se eu for da O meu filho na sua escola. Ele vai ter descoce de aprender com você. Porque você fala muito. Mas pouco você faz. Você tá rodando. Na minha frente mesmo. Você tá achando. A ele é um parceiro. Que eu tô feidando. Eu já faço a rima, meu parceiro. Você falou que é o prado. E você é o inimigo. Aqui eu vou além. Parqueiro, você pode ser o bravo da norte. Só que lá na zona sul, o otário. Você não é ninguém. Aí, chumemo. Falou que ouço seu fã na entrovidação. Antes da batalha, você também era meu fã. Diferença que tu aqui me chamou de vacilão. Você não é vacilão. Só que agora, mano. Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça. E já que a fama subiu pra sua cabeça. A solução pra isso é sua cabeça na bandeja. Então, eu vou te bater. E você vai ver que eu sou muito bom também. E na verdade, meu mano. Quando vai rimando, sabe que você nunca fez o nosso além do beatball. E na verdade, nada. Eu acabo com a sua vida. Você é bom e eu sou bom também. Você anda em sem pé e eu sou cabeça erguida. Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo. Mas é diferente. Tá suave, você é meu amigo lá fora. Aqui dentro, você é meu oponente. Não importa, eu vou acabar com você. Tá ligado que a gente não erra. Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio. Sai da linha de tiro, corre dessa guerra. Porque você tá nessa final. E se por acaso você moscar a semelhança com a batalha que também é sua final. A final da sua vida, você não vai sair daqui. E agora o parceiro tá forte. Acabei de fazer o neguinho de Moji virar o cadáver da Zona Norte. Ele tá matando a Zona Norte. E por causa disso é sem cara de São Paulo. Com a sem cara, eu transformei na Zona Morte. Entenda isso, porque eu minha vida. Por isso agora, meu mano, eu vou te bater. Falou que eu sou bom e você é ótimo. O ser potente é o primeiro a descer. Eu não sou preso potente. Eu sou potente desde o pré. Tá ligado que você toma bala. Não adianta você vir com esse argumento. A cara de São Paulo vai voltar sem cara. Toda vez eu tenho que escutar isso. Então agora eu vou te botar no gelo. Eu tô sem cara, eu sou o Islender May. Quando você olhar pra trás, eu vou estar no seu pesadelo. Eu não sou assombração. Eu te mando de volta pra onde venho. É isso mesmo. Você falando do potente desde o pré. Agora eu tô com amor. Aí, guardão, você tá perdendo um round. Pode sacar a próxima do Salvador. Não. 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 Você vai mandar a rima de quem? Do Coel. Vai mandar a conta do Santa Cruz. Eu não me importo. Você falou de assombração. Sabe que o rap nós conduz. Eu não sou assombração. Eu sou o que é assombração. Pessoas mais preparadas pra luz. Sabe na verdade, mano. Sabe agora que eu sou favela. Eu sou o que é assombração. Viu que assombração. Percebi que meu rap tem mais melanina que ela. Por isso que eu sou. Sabe pra mim, mano. Fala Santa Cruz. Na verdade, mano. Você perde a luz. Pode vir assombração. Não, que eu sou Black Jesus. E eu sou a cara de São Paulo. Não é isso que você fala. Você tá jogando no meu gramado. Você tem mais melanina. Então bota a cara, Mr. M. A que ganha quem tem mais rima. Corre pra sua tabela Pantene. Fala de Ben 10 e trouxe assunto na ponta da caneta. Mas que se foda, pai, eu tenho muita letra. Isso é Ben 10? Porque tu não é eficiente. Vira o XL8 e sai correndo da minha frente. Rala sua boca. Você vai virar pesunto. Isso era Ben 10. Mas eu vou mudar o assunto. Porque você não tem rima. Você brinca de penteca. Quem nasceu o Ben 10. Não vai ser ponteira negra. Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem. Só que na batida eu vou te ter certeza, mano, que comigo é versiprosa. Até porque eu vou te ter certeza, mano, que quando eu tô rimando a vibe é mais gostosa. Você é ponteira negra, mas a sua rima é vergonhosa. Ponteira negra é o caralho na minha frente, ponteira cor de rosa. 3, 2, 1. É, sem só falar de Ben 10, só que eu já te bati. Vocês querem virar um monstro? Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui. Aos 13 anos eu fazia rap. Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci. Com 13 anos fazia rap, tu não faz mais que é tua obrigação. 14 de idade peguei minha mochila e fui trampar rimando no vagão. Falou de Pantera, não se define. Pantera negra, Pantera branca, tá rimando no teu time. Cala sua boca que eu tô início ao fim. Black Pantera, já vi melhores MCs mirim. Nem lê no William V, pois minha rima é verdadeira. O que eu fiz com a minha idade, cê não fez sua vida inteira. Vai deixar, vai deixar. Ah, 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 quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim. Até porque, mano, eu não viro MC porque eu já nasci assim. Pantera negra, você não gera lavanda. Aqui do Azainha, Azainhas de Wakanda. É, Pantera negra, isso é um fato. Nós somos vingadores, esse é seu ultimato. Ele é o Pantera negra, eu sou branco, seja breve. Quer marreta, dá do Thor um porradeiro de leve. Eita porra. Eita porra. Mano, a gente escreve de lápis, é por isso que já tá no racha. A gente também não pode errar na rua, caso contrário, a gente tão a tiro de borracha. E você sabe muito bem. E é por isso que eu vou até o fim. Ai, Yogi, cê treme a farna na minha frente. Parece que o negro não é tão chucru assim. Só que ele ainda é negro. E por isso que ele tá na cidade. E cê fala o tiro de borracha. Só que você não entende a maldade. Você é preto assim como eu. Eu reconheço a sua maldade. Você tomou tiro de borracha. Eu que sou mais preto, tomei tiro de verdade. Yogi, você matou os Guarulhenses. É, no regional você nos causou dor. Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida um dia encontrou destruidor. Só que a gente para pra pensar que o destruidor não tem nada pra perder. Preciso de inteligência. Eu preciso de raiva. Preciso que alguém me lidere. Vem aqui, JP. Essa cê pensou em casa. Yey, yey, yey. Vou, vou, vou. Ahn. Então tá bom, eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja. Já cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta? Então agora pode se encolher pro teu casco. Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas. Na verdade, cê tá mais pra B-pop. Espírito de porco. Não entendeu aqui na íris. Enquanto eu sou a tartaruga preta que não fecha com essas cores de falta no arco-íris. Ai, 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 ai Eu vejo o meio, eu sou o sentimental e o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu tô no puro onde, na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança, você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yonggi Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar Ai ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a queimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Você é porra nenhuma É por o ódio da bandana vermelha, fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não, sabe por que na batalha você chapa de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga, pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dom Pre? Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho, Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês, tô acostumado Sempre traz o mesmo prato, sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou um freguês e tô no seu restaurante, o palá que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato, disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato, realmente, sabe por que isso é um lock? Se é prato, eu tô virado a paulista porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha Ragnarok, cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse, eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok, eu sou Thor, é digno de tá na minha mão Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado Ele não é o Thor, ele é um lock, pois cê é um boy mimado Você tá falando até de Gênesis, você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse e o Salmo 91 nesse terceiro round Ah, 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 ah Escutar você rimando sempre me dá sono Me dá tédio, só rima não é remédio Hoje minha rima é louca, viciante, te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona, ele rima, parece que tão em coma Cê tá entendendo que eu vou além, aí tô pressa Cê só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém, aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim você desanima Eu rimo, eles ficam em coma, faço canções É que as minhas rimas tem parado, corações Por isso que eles tão dentro do hospital E é por isso que agora cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração, ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas vai ser mele Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema, esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo? É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos, aqui quatro professores Quatro professores, sem maldade a peste Hoje os alunos vão ensinar os mestres Cê não entendeu, animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu? Mas não conseguem entender Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada Quem pensar que sabe muito no final não sabe nada Só sei que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei é que levou uma surra Então volta pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Jacota Então rapaziada foram exatamente 31 minutos Agradeço você de coração pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 A me assiste Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal E meu solo HD Reage no ar para as batalhas aqui Junto com você Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras Tamo junto É nóis Falou Tchau